E aí galera, beleza? Muito boa tarde pra todos vocês. Pessoal, hoje aqui trazendo essa maravilha desse lotezinho, aquisição de hoje aí do dia, show de bola. Lotezinho que veio da Feira do Rolo Vila Mara, beleza? Olha que espetáculo. Mais cedo eu postei pra vocês esse videogame Super Nintendo, esse Play 1, certo? E essas três fitinhas aqui originais, né? Agora o camarada meu trouxe pra mim, né? Acabou a Feira, ele veio trazer esse Nintendo 64 Uva, que eu comentei com vocês. Tá faltando a tampinha aqui do Jump Pack. Veio com esse Rumb Pack, que é o que faz tremer o controle, né? Show de bola. Play 2zinho aqui, básico. E esse Super Nintendos aqui, inclusive um 001, beleza? Olha só que maravilha de lotezinho, espetáculo. Eu já tenho um 64 ali na coleção, né? Uva. Vamos colocar mais um aí, né? Muito bom. Vou pedir a ajuda do meu filho pra mostrar pra vocês as fitinhas que vieram hoje. Pedi pra ele abrir aqui, ó. Essa daqui tá rodando já. A Ilha da Garganta Cortada, joguinho muito bom. E eu vou pedir pra ele abrir aqui em tempo real pra mostrar pra vocês que é original. Outra coisa, pessoal. Eu queria aproveitar e falar com vocês desse joguinho raro aqui da Capcom, viu? Esse joguinho é show de bola. Tá abrindo aí, filho? Uhum. Esse joguinho aqui é show de bola, tá? Muita gente não conhece. Essa fitinha é rara, cara. Por quê? É um futebolzinho da Capcom. Um futebolzinho... Ele não é um Superstar Soccer, né? Clássico. Mas ele não é dos piores, entendeu? Ele lembra aquele World Cup 92 do Mega Drive. Show de bola esse aqui, ó. Originalzinho também. Depois eu vou colocar aqui pra vocês verem. Tá abrindo aí, filho? Ó. Que coisa linda, ó. Chipzinho original. Mostra a capinha aí, ó. Show de bola. Ó. Totalmente originalzinho, ó. Não é rap. Beleza? Olha só que espetáculo. E aqui o futebolzinho que eu falei, ó lá. Final Fight, ó. Mostra aqui, filhão, pra eles. Vamos ver o número aqui, ó. Vamos ver se a gente acha aqui. Ajuda aqui que eu já não tô enxergando mais. Ó. S-N-S. Confere aí, filho. S-N-S-A-C-B-E. Isso. Cadê? Deixa eu filmar aqui. Ixi, agora eu dou eu sei lá pegar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Cadê? Ó, ó lá, ó. S-N-S-A-C-B-E. Usa, tá? Quando é final zero aqui, geralmente é usa, tá? S-N-S-A-C-B-E. Zero. Americana. Show de bola. Originalzinho. Beleza? Pode fechar, filho. Olha só esse futebolzinho, galera. Que show de bola, hein? Ó lá, França versus Estados Unidos. Esse futebol é raro. Muita gente não conhece, nem imaginava que a Capcom tinha futebol. Puta merda o tamanho da bola, você é louco, mano. Parece aqueles caras que só tem cabeça, mano. Sai fora. Ó, esse joguinho aqui é bacana, viu, cara? Muito legal, muito legal mesmo. Na época, pessoal, se eu não me engano, esse jogo aqui ele fazia concorrência por Super Sidekick Zoom, cara. Que era da Neo Geo, entendeu? Da máquina. Só que esse aqui ele não teve aceitação, ó. Mas ele é até parecido. Ele lembra aquele World Cup 92 do Mega. Joginho até que legal. Muita gente não conhece. Originalzinho também. Veio também esse controlinho hoje, tá? Logozinho azul do Dreamcast. Tudo isso aqui eu vou revisar, vou testar, né? Pra ver. Um Super Nintendo aqui que tá mais bonito eu já liguei, já tá cantando de boa. E o restante agora é só higienizar e... Uns vão pra coleção, tipo 001, né? E os demais vão pra venda aí, beleza? Tamo junto, pessoal. Show de bola. Essa daqui foi a aquisição do dia. Mais uma fitinha originalzinha aqui. Trulais, vamos testar ela também, né? Outro joguinho legal aqui também do Super, hein? Aí, ó. Bateu, pegou. Show de bola. Joguinho de 1994. Dica que eu sempre deixo. Feira do rolo, pessoal. Feira do rolo. Vocês acham muita coisa bacana. Valeu. Tamo junto. Abraço. Vamos só. Por desencargo de consciência, eu abri mais uma aqui. Abre aí, por favor. Vamos ver se dá tempo. Vamos ficar muito grande o vídeo. Senão a internet não ajuda. É duas horas pra mandar. Show de bola. Ganhei o dia, pessoal. Um bom tempo, hein? Sem ir na feira do rolo. Tinha mais ou menos o quê? Acho que... Uns três meses, filho? Não ia? Mais ou menos, né? Sem dinheiro pra nada. Aí, galera. Mais uma originalzinha, ó. Saldinha perfeita. Não é repro. Olha só que coisa linda, hein? Vamos ver se a gente acha que o... Esse aqui tá meio apagado. Eu já não tô enxergando mais nada. Deixa eu ver. Ó. S-N-S-A-T-L-E. Acho que é isso. S-N-S-A-T-L-E. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Certo. Vamos ver aqui, hein? Ó lá. S-N-S-A-T-L-E. Mais uma americaninha originalzinha, pessoal. Beleza? Show de bola. Tamo junto. Valeu. Seis minutos de vídeo. Abraço. Faltou só abrir a futebol. Esse fica pra uma próxima. É a original também. Beleza? Vamos abrir, vai. Reabrir, vai. Um minutinho a mais, um minutinho a menos. Depois você fecha. Vai tirar dúvidas, hein? Desculpa o vídeo aí, galera. Um pouquinho grande, mas é que é Super Nintendo, né, cara? Isso aqui é muito bom e... Não tem jeito. Dica importante, pessoal. Sempre leve sua chave Gamebit, viu? Beleza? Sempre leve pra você conferir o seu produto. Vai demorar um ano também. Esse chip é da hora, meu. Aí, galera. Que coisa linda, hein? Nossa, mano. Que espetáculo, velho. Que show de bola, cara. Olha só. Perfeito, cara. Perfeitinho. Não é rep. Agora vamos achar aqui o... O nome aqui. Ó. S, N, S, J, L, traço zero. Isso. Vamos ver aqui na caixinha. S, N, S, J, L, usa. Beleza, pessoal? Tudo originalzinho. Tudo funcionando em perfeito estado. E é isso aí. Aquisição de hoje. Dia abençoado aí, ó. Feira do Rolo, Vila Mara. Valeu. Tamo junto. Um abraço.